Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tenho uma notícia muito incrível pra te mostrar O fermento que a mamãe usa Os produtos de... Recipientes Reficientes 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 Tá bom, tá bom, vai, pula Reficientes E a água A gente vai abrir primeiro Tomar cuidado pra não cair em nada E nós vamos pegar Bem pouquinho Isso aí é o que? Ó, aí você vai fazer assim Pra não... Aí você vai botar um copo de cada Vamos ver o que vai acontecer A gente vai botar no outro Vamos ver Ó E vamos ver qual que vai ficar mais A gente vai deixar aqui Isso Agora vamos deixar a comida fora E vamos fechar E vamos fechar Agora vamos pegar o... A água pra ver o que vai acontecer Um, dois, três e... Já Olha só Ó, ele... Quando a gente bota água E fermento Quando a gente bota Ele fica fazendo mais bolinhas Olha, tá vendo? Esse copo ficou mais Esse ficou menos E esse ficou um pouquinho mais menos Eles tão fazendo bolinhas, ó Entendeu? Cadê? Ó, esse Tá fazendo Esse daqui gigantinho E esse daqui Agora eles vão parar Deixa o like no vídeo Clique e se inscrever no canalzinho Tchau Tchau